Tá? Então vamos lá. Vamos falar da acne. Então, o que causa a acne? A acne pode ser causada principalmente... Quem mais sofre de acne são os adolescentes. Por quê? Porque adolescente tem muita produção de óleo na pele. Tem... Existe uma substância... Sabem que tem a testosterona, né? Que é o hormônio masculino. Então, existe uma outra substância que é de hidrotestosterona. Que ela é 20 vezes mais forte do que a testosterona. E ela tá em grande quantidade na pele dos adolescentes. Então, esse hormônio causa muita... Muita oleosidade, sabe? As glândulas sebáceas são mais inchadas, são maiores. E produzem muito mais óleo. Então esse é o principal motivo dos adolescentes terem tanta acne. Por causa dessa ação hormonal que eles têm muito forte. O que que acontece? O que que causa... Pra você ter a acne, você tem que ter três coisas combinadas. Uma delas é oleosidade. A segunda é a ação de bactérias. E a terceira, impurezas. Tá? Então, primeira coisa. O que tem que fazer, gente? Qualquer pessoa com acne tem que limpar a pele. Tem muita gente, assim, depois dos 20 anos que vem reclamando de acne. Geralmente, assim, 90% dos casos, a acne em pessoas adultas é causada por cremes errados que a pessoa usa. Então, por exemplo, a pessoa tem a pele oleosa. Vai lá, compra um creme pra pele seca. Então, o creme pra pele seca tem muito óleo. O que acontece? Você tá colocando mais óleo na pele, a pele da pessoa vai responder com uma acne. Porque fica muita impureza. Você tá obstruindo os poros. Tá? Então, primeira coisa, usar o creme certo. Outra coisa, a acne na pele adulta pode causar também pela gestação, ação hormonal, né? Outros fatores. Então, assim, mulheres, às vezes, antes do período menstrual, pode também apresentar acne. Então, geralmente, é fator hormonal, né? Ou creme errado. Mas, olha, 90% das vezes é o creme errado que a pessoa usa. Tá? Então, o que que vão fazer? Primeira coisa é limpar a pele. Vamos oferecer uma limpeza. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, aqui. A gente tem na Raco a nossa linha anti-acne. Que ela age inibindo a ação dessa dia do testosterona. Tá? Então, a gente tem um ativo que ele bloqueia. Então, a produção vai cair, assim, mais de 80%. A produção... Só um segundo. Então, a produção de dia do testosterona na pele vai diminuir muito, tá? Com esses produtos. Então, a gente tem aqui pra iniciar o sabonete sulfuroso, tá? Que ele ajuda também na limpeza e ele vai matar as bactérias que estão na pele, tá? Pra que elas não causem a acne. Porque se você tem o poro destruído, tá? Ele começa a acumular sebo dentro. O sebo não consegue sair da pele. Aí, o que acontece? Vem a bactéria e inflama, entendeu? Ela vai agir nesse poro e vai inflamar. Então, a primeira coisa, eu vou matar a bactéria, tá? Então, isso aqui. Ele vai remover a oleosidade da pele e já vai matar a bactéria também. Segundo lugar, a gente vai aplicar um tônico. Esse tônico, ele vai tirar o restante das impurezas no rosto que não saíram com o sabonete. Vai equilibrar o pH da pele, que é bem importante pra depois você continuar o tratamento. E também vai diminuir a oleosidade da pele. Ele também tem esse ativo, tá? Pra reduzir a produção de oleosidade. Ele deve ser aplicado com algodão, viu? É de manhã e à noite que você usa essa linha. Então, você põe um pouquinho no algodão e passa no mesmo movimento que eu fiz na feira, sempre pra cima e de dentro pra fora. E daí, o último step, que é o mais importante, é o gel. Gente, esse gel, ele é sensacional. Ele é super concentrado desse ativo anti-acne. Então, assim, quem tem problema de acne, passa aí no rosto inteiro. Mas aí, antes de dormir, você pode pegar e passar, deixar uma camada em cima de cada espinha, sabe? Você vai ver que no dia seguinte, você acorda e a pele já tá muito melhor. Então, assim, você fazendo o uso dessa linha, em poucos dias, você já vai ver bastante resultado. Mas é um negócio a longo prazo. Então, você vai usando depois de uma semana, já vai ter grande redução. Principalmente dos inflamados, né? Na segunda semana, já muito mais. E assim, a partir de três, quatro semanas, é pra pessoa não ter mais o desenvolvimento de acne. E quando parar, não é pra parar. Quando a acne acabar, não é pra parar de usar o produto. Porque senão, vai voltar tudo. O hormônio tá lá. Você não retirou o hormônio do teu corpo, né? Então, tem que continuar usando pra manter a pele livre dessa oleosidade. Tá? Mas é uma linha excelente. Vocês, quem não usou, tem que experimentar. E no caso da pele adulta, às vezes, não adianta a gente indicar toda essa linha pra uma mulher. Porque não é esse o problema dela. Não é a oleosidade que tá atrapalhando. Então, o que a gente faz? Eu gosto de indicar um produto de limpeza. Se a pessoa tem a pele muito oleosa, também a gente pode indicar esse sabonete da linha anti-acne. E o tônico. Tá? Mas aí, pra complementar como hidratante, eu gosto de indicar o Fortifier. Que é o gel de aloe vera. Tá? Porque no caso, a pessoa não precisa de tanto ativo, assim, pra diminuir a oleosidade. A pele dela pode acabar até ficando um pouco ressecada. Tá? Então, esse, o gel de aloe vera, ele vai hidratar. Vai deixar a pele bem macia. E ele é livre de óleo. Então, ele não vai causar esse problema, sabe? Então, você vai ver também, depois de uma semana, a pessoa suspendendo os cremes que ela usa, usando só esse daqui, ela vai, a ideia é acabar com a acne mesmo. Geralmente, acaba.